Bota uma coisa na sua cabeça, só punheter usa, entenda o significado de uma punheta Shopee vem amelejar conosco, que se dane se você pensar que é um monstro Onde está a porra de alabastar, fica destruindo o reino, o responsável é o teu caralho Não consigo tocar, ele é feito de jahe, mas vou derrotar, não importa o que aconteça Eu chupei duas vezes, mas vou adiante, não vou desistir jamais Vem que eu preciso usar meu próprio seme, você é o capiroca no titico cai Sete segundos Em busca do maior viado que existe, sou eu que vai encontrar o one beat Sei que serei rei das mamadas, vacaco dedo, buff, chapéu de porra Nem busca do maior viado que existe, sou eu que vai encontrar o one beat Sei que serei rei das mamadas, vacaco dedo, buff, chapéu de porra